em sintonia com a natureza em sintonia com a natureza em sintonia com a natureza é uma realização do centro sabiá olá todos e todas que sintonizam agora com a gente eu sou João Lucas comunicador do centro sabiá e começa agora o programa em sintonia com a natureza o nosso papo semanal sobre o campo a cidade e o mundo em sintonia com a natureza esse lugar onde a gente troca ideias e traz notícias da cidade do campo para discutir e informar tudo isso em meia hora de programa e no programa de hoje a 26ª edição do grito dos excluídos o grito é um movimento social da luta popular que acontece desde 1995 no Brasil inteiro comemorado no dia 7 de setembro é uma manifestação do povo que procura aumentar a potência da voz dos excluídos e excluídas denunciando as exclusões que milhares de brasileiros e brasileiras enfrentam todos os dias esse ano o grito faz sua 26ª edição para falar sobre a luta pela vida em primeiro lugar é um grito contra a miséria contra o preconceito e a repressão é um grito a favor do trabalho da terra e também da participação e é para falar sobre tudo isso que hoje trouxemos para nossa mesa virtual um nome muito importante nesse grito a gente hoje fala com o padre reginaldo padre reginaldo é um prazer ter você com a gente hoje você poderia se apresentar melhor para quem nos ouve falar um pouco sobre quem é você e sobre o seu trabalho ouvintes do cantos do sabiá ouvintes da rádio pageu na web rádio da articulação do semiárido e da web rádio agroecologia que prazer imenso poder estar falando para vocês a convite do centro sabiá eu me chamo reginaldo veloso nascido em alagoas a 83 anos atrás sou padre e sou educador popular há uns 26 anos atrás me casei sou pai de família também atualmente acompanho comunidades eclesiais de base no morro da conceição e adjacências aqui no recife sou um dos assessores do movimento de trabalhadores cristãos mtc e do movimento de adolescentes e crianças o mac a minha vida toda é a serviço da evangelização libertadora a serviço dos movimentos populares como educador popular como já disse é gostaria que vocês me escutassem por aquilo que eu gosto de dizer que sou uma terminologia que vem do novo testamento onde algumas pessoas na caminhada da comunidade de igreja comunidade eclesial são chamadas a exercer algum ministério e o meu ministério é esse o ministério de presbítero o irmão mais velho que fala para os seus irmãos e irmãs mais jovens a partir da sua experiência de fé de esperança de resistência de solidariedade de compromisso com as grandes causas é disso que vamos conversar com certeza a partir das perguntas que vocês me fizerem estou aqui à disposição é isso muito obrigado pela sua participação bom já para a gente entrar de cabeça em nossa conversa o padre até para quem não conhece passar a conhecer o movimento o que é o grito dos excluídos o grito dos excluídos é uma das coisas melhores que tem acontecido em termos de pastoral social de pastoral social e de movimento popular pela vigésima sexta vez segunda-feira dia sete de setembro nós vamos ter mais uma edição do grito dos excluídos que nasceu no seio das pastorais sociais da igreja católica juntamente com algumas outras igrejas cristãs com alguns movimentos populares de expressão maior movimentos sindicais também e que todos os anos no dia da pátria leva as ruas e nesse contexto de pandemia as mídias o grito dos excluídos e excluídas desse país um clamor por vida justiça igualdade direitos e paz e quem são esses excluídos essas excluídas que o grito luta para quem é esse grito somos todos convocados a sairmos as ruas e a gritarmos pelos nossos direitos por democracia por vida em primeiro lugar então esse grito é uma convocação para todos os trabalhadores e trabalhadoras todos os oprimidos e oprimidas todos os excluídos e excluída do campo e da cidade e para as pessoas que se solidarizam com a causa dos excluídos dos oprimidos no sentido de como eu dizia saímos as ruas gritando por vida em primeiro lugar por democracia por direitos e nesse contexto de pandemia quem não se sente à vontade para sair das ruas pelos riscos que está correndo e prefere utilizar as mídias o grito através das mídias né que hoje estão sendo tão utilizadas é uma nova maneira da gente se comunicar o tema da movimentação desse ano é vida em primeiro lugar com sentido desse tema sobretudo no meio dessa pandemia da covid-19 o lema geral do grito dos excluídos há muitos anos que é este vida em primeiro lugar e cada ano se escolhem temas e lemas específicos esse ano a gente vai gritar pelas ruas ou pelas mídias basta de miséria de preconceito e de repressão queremos trabalho terra teto e participação esse é o grito específico os gritos são os gritos específicos desse ano e quanto sentido tem tudo isso no ano de pandemia se a coisa já vinha ruim antes da pandemia e piorou com a pandemia nosso grito não poderá ser outro nossos gritos não poderão ser outros basta de miséria e como a coisa se complica quando essa situação toda ainda tem detalhes como esse do preconceito grandes faixas da população que são especialmente incluir excluídas por determinadas razões que não justificam a grande maioria da população da população desse país que é negra ou parda já é vítima de tanta indecência de tanta injustiça as mulheres a população feminina vítima de tanto machismo machismo que chega a ser um complicador com essa necessidade do isolamento social e as famílias estarem todas em casa e essa aproximação muitas vezes em vez de ter essa oportunidade de estarmos juntos de nos querermos bem de cuidarmos da melhor maneira uns dos outros de termos paciência uns com os outros tem sido oportunidade para muita gente de sofrer as consequências do descontrole emocional do preconceito machista muita gente sendo maltratada até morta infelizmente e por aí vai então minha gente vamos fazer da oportunidade um grito pela vida um grito pelo fim de tudo aquilo que nos infelicita e por tudo aquilo aqui nós temos direito e precisamos ver acontecer em termos de políticas públicas que garantam trabalho que garantam terra que garantam casa moradia teto e que nos garanta sobretudo o direito de participar estão aí as eleições municipais vamos fazer delas uma grande oportunidade de começar a reconstruir esse país escolhendo pessoas que realmente tem preocupação com os sofrimentos do povo com os direitos dos que são oprimidos e excluídos preocupação com a pobreza vereadores e prefeitos que respondam que possam responder positivamente a essas necessidades a esses direitos vamos dar muito valor a essa história dessas eleições porque por aí vamos preparando a daqui mais aos dois anos as eleições gerais do país para deputados federais senadores e um novo presidente para esse país se é que ele vai chegar até lá essa coisa que está aí qual a grande necessidade de hoje termos um movimento como esse o grito dos excluídos no Brasil padre olha se há um ano que o grito dos excluídos e excluídas tem pleno sentido se justifica plenamente é esse ano de 2020 nunca nesse país se viveu de maneira mais escancarada a contradição de um país rico e desigual nunca tivemos a condição que temos agora de enxergarmos as chagas as feridas que infelicitam adoecem matam a vida de nossa gente da maioria do povo que é justamente um povo que tem fome e sede da justiça que quer ver esse país com justiça com igualdade com irmandade e com paz verdadeiramente essa pandemia colocou todo mundo na real seria tão bom que os próprios excluídos e excluídas que os pobres e os trabalhadores e trabalhadoras desse país que a gente tomasse consciência plena nesse momento do que acontece com nossas vidas do que estão fazendo com nossas vidas do descuido que os poderosos desse país os ricos e muitos ricos e os homens de poder que deveriam representar os interesses do povo sobretudo da maioria mais precisada e tem tanta gente que cuida a pena apenas de seus interesses se a gente olha para o congresso nacional dois terços pelo menos é de gente que está ali para se aproveitar em benefício próprio temos apenas um terço de gente realmente que representa os interesses da classe trabalhadora do campo da cidade os interesses dos pobres dos carentes então somos um país doente um país doente por muitas razões porque mais do que nunca sentimos o o que acontece com a nossa terra com as nossas águas com o nosso ar com a nossa agricultura com a nossa alimentação um país que apodrece por conta de tanto veneno de tantos agrotóxicos um país que tem sua terra com as suas águas e seu ar contaminado contagiado por tanta coisa ruim e é isso o que a gente aspira é isso que a gente come é isso o que a gente inala e é no meio de tudo isso que a gente tem que viver nossas vidas pois é gente nós precisamos é de estar nas ruas gritando ou pelo menos pelas mídias sociais dando nosso grito nesse dia 7 de setembro muito bom padre reginaldo nosso papo já está acabando e foi um prazer bater esse papo aqui com você para fechar de vez essa nossa conversa você podia informar que nos ouviu até agora sobre quando acontece e onde acontece o grito e quais as medidas protetivas contra o coronavírus também para quem vai participar da manifestação olha gente eu vou falar pelo que acontece aqui no recife porque eu não estou a par do que está acontecendo em termos de organização do grito nos outros lugares do estado e do país aqui no recife às 9 horas da manhã o pessoal vai se encontrar no parque 13 de maio e vai sair em caminhada até o pátio do carmo no centro centro da cidade haverá duas paradas uma na altura da rua do hospício na conta da boa vista e depois outra na pracinha do diário e e finalmente o encerramento no pátio do carmo haverá falas haverá teatro haverá música haverá oração haverá um pouco de tudo o que representa não é essa mística esse impulso essa animação para que a luta se afirme nesse dia e continue e pelos dias afora né então sei que os cuidados que vamos ter aqui no recife é a gente não se aglomerar não ficar ninguém muito próximo do outro estarmos sempre à distância uns dos outros de máscara e esses são os cuidados principais todo mundo levando consigo álcool gel né para em determinadas oportunidades limpar as mãos e assim vamos com esses cuidados pessoais e coletivos a gente vai sair em marcha agora sei que em muitos lugares o pessoal preferiu fazer uma uma ação através das mídias né whatsapp instagram facebook por aí vai twitter então a cada lugar a sua escolha o seu jeito de fazer e a gente se respeita mutuamente porque o importante é que o grito seja dado cada um de acordo com as suas possibilidades e conveniências né muito bem então minha gente eu espero que os que me ouvem nos lugares onde vivem animem essa participação ou nas ruas ou nas mídias mas que se desse grito pela vida em primeiro lugar basta de miséria de preconceito de repressão queremos trabalho terra teto e participação grito dos excluídos vigésimo sexto grito dos excluídos viva vida estamos aí companheiros e companheiras que deus nos abençoe padre muito obrigado muito obrigado pelas suas falas gente hoje eu comecei com o padre reginaldo a gente falou sobre a vigésima sexta edição do grito dos excluídos que vai acontecer no próximo dia 7 de setembro para mais informações vocês procuram pelo grito no instagram para abrir o giro falamos do veto presidencial a lei assis carvalho lei emergencial para o campo aprovada na câmara dos deputados e também no senado foi vetada quase integralmente pelo presidente jair bolsonaro a lei previa cinco parcelas de auxílio emergencial de 600 reais para agricultores familiares que desde o começo da pandemia até agora não receberam nada desse auxílio o veto da lei emergencial para a agricultura familiar põe em risco a segurança alimentar de muitos brasileiros e muitas brasileiras assim como a economia de quem vive pelo campo movimentos sociais agora devem pressionar parlamentares em todo o brasil para que a lei não seja derrubada por completo o veto segue para a câmara dos deputados e também para o senado para decidir o futuro da lei assis carvalho a luta do campo é também a luta da cidade por isso lute e esse foi o nosso giro de notícias agora você acompanha mais um episódio da rádio novela entre o sertão e a capital começa agora a rádio novela entre o sertão e a capital alô fran oi jozinho bom dia meu irmão como é que você tá tudo bem fran por aqui tudo caminhando e vocês por aí como vai a produção movimentada ah mais ou menos né gel a nossa sorte é que a gente tem essa rede de bancos populares de alimentos tem garantido uma boa renda para a gente do campo e é fran como funciona isso oxe e tu não lembra não menino é aquela campanha feita por organizações sociais de pernambuco todinho é junto com a campanha mãos solidárias eles compram nossos alimentos saudáveis sem veneno e vão fazendo um grande banco de alimentos saudáveis ah tô lembrado fran esse pessoal pega esses alimentos que compram de vocês da reforma agrária da agricultura familiar agroecológica e fazem doações para as pessoas da cidade que hoje estão em situação de risco por conta do coronavírus não é isso fran exatamente meu irmãozinho e graças a Deus por isso porque isso ajuda a gente aqui com as vendas e o pessoal da cidade também que tá precisando muito dessas doações pra sobreviver mesmo né gel é mesmo fran são tempos difíceis toda ajuda é boa e bem vinda pois é george o problema é que parece que nem o governo federal quer nos ajudar aqui no campo como assim francisca oxe e tu não viu não lembra daquela lei de apoio à agricultura familiar que a gente tava conversando um tempinho atrás lembro sim fran a lei acis carvalho né lembro que uma das coisas que era pedido nessa lei era o auxílio emergencial para os agricultores e agricultoras até agora teve muito agricultor e agricultora que não conseguiu receber nada desde que a pandemia começou né pronto essa lei mesmo gel e pra você ver um auxílio necessário que só pra gente que é do campo e foi vetado oxe fran que absurdo um dinheiro que é essencial não só pra produzir alimento mas também pra própria sobrevivência de vocês que vivem no campo pois é gelzinho se depender desse povo ruim nós tamo é lascado putz fran e agora agora é acreditar nos movimentos sociais gel a gente tem que fazer pressão nesses parlamentares do brasil todinho é um absurdo isso ser vetado isso já foi aprovado na câmara dos deputados no senado quase que por unanimidade pois é francisca que desrespeito com vocês mas pelo menos não acabou ainda né o negócio é realmente ficar em cima do senado dos deputados do próprio governo federal pra que essa lei vingue do jeito que ela precisa vingar né uma conquista de vocês é uma conquista nossa gel se o campo ganha o brasil todinho ganha você tá certa minha irmã temos que continuar lutando o nome já diz tudo auxílio emergencial situação difícil que a gente tá passando no brasil e precisa dessa ajuda é verdade meu irmão tem muita gente que tá precisando muito mesmo desse auxílio aqui no campo a gente precisa dialogar com esses deputados e precisa disso pra ontem então as pessoas precisam se inserir nos movimentos sociais né e logo isso não pode ficar assim e nem vai meu irmão a gente segue na luta inclusive eu vou lá viu que eu tenho que garantir a renda por aqui vou voltar pra minha roça tá certo minha irmã vai lá e qualquer coisa me avise viu um cheiro valeu gel bom fimzinho de semana pra você beijo meu irmão você ouviu a rádio novela entre o sertão e a capital com as vozes do poeta davi fantuse e de riva almeida equipe técnica do centro sabiá produção e edição João Lucas então é isso pessoal o em sintonia com a natureza vai ficando por aqui e a gente agradece a todo mundo que nos acompanhou hoje lembramos sempre das nossas redes sociais é por lá que você se informa sobre tudo que o centro sabiá está fazendo é só procurar no facebook no instagram ou no twitter por centro sabiá esse programa foi produzido e editado por mim João Lucas com a supervisão operacional de darleton silva comunicador popular do centro sabiá é isso tchau pessoal e até a próxima sintonia você ouviu o programa em sintonia com a natureza este programa é uma realização do centro sabiá em parceria com a rádio pageu a web rádio da articulação do semiárido a asa e a web rádio agroecologia da universidade federal rural de pernambuco com a natureza